A Frutichella é uma empresa de sorvete, é uma indústria onde a gente tem o segmento varejo e o segmento franquia. A gente está há quatro anos no segmento de franchise, de franquia, temos 40 unidades. Hoje é a marca de sorvete com a maior variedade de sorvete do Brasil. Além dos sorvetes, temos a linha de chocolates e a linha de café. Como está a franquia hoje? A franquia, além de ser um ótimo negócio para o empreendedor, é recém-chegado porque já é algo formatado, a gente já vai passar um know-how de algo que já existe. Então o risco, a possibilidade de não dar certo, se reduz 70% ou 80%. A gente passa todo o know-how e a maior variedade de sorvete hoje é do segmento franquia, com certeza a Frutichella. O valor de investimento de uma loja Frutichella fica em 140 mil reais e o retorno, o payback é de 24 a 36 meses. Eu sempre digo que a gente dá uma Ferrari. Guiar e abastecer, a gente vai passar todo o know-how para o nosso franqueado, mas vai depender do retorno do investimento, do comprometimento dele e do serviço, forma de atendimento ao cliente, a gente passa todo o know-how. Se ele obedecer 100%, com certeza a gente tem histórico de franqueado que 18 meses voltou em investimento. A Frutichella é uma empresa que está há 16 anos no mercado, a gente tem estrutura própria. O que acontece? A gente tem a linha indústria de sorvete e tem a Frutichella Franchising, que comercializa a franquia. Quer dizer, a Frutichella não depende de produto de outra indústria. Ela é autossuficiente, tanto em chocolate, que hoje a gente tem a Bombuelo, e o sorvete. Dedicação, sabendo encantar o cliente e ter o cliente como se fosse seu cabo eleitoral. Obrigado. 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 Obrigado.